Olá, meu querido paroquiano virtual, seja muito bem-vindo. É com muita alegria que eu faço mais um vídeo aqui para você. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre a oração. Algumas pessoas já me perguntaram se deixar de rezar é pecado. E se é pecado, esse pecado seria venial, ou seja, leve, ou grave, ou mortal. Ou seja, um pecado leve ou um pecado mortal. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Se você gostou, já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você ficar sempre por dentro dos novos vídeos que nós vamos lançar. Em primeiro lugar, quando se fala de pecado, nós devemos pensar em uma relação diferente com aquela de lei que se deve cumprir ou que se pode desobedecer, como por exemplo uma lei de trânsito. Pecado é muito mais do que uma questão de lei. Nós devemos ver sobre uma questão, sobre o ponto de vista do amor. Ou seja, nós fomos criados para a felicidade, fomos criados para amar a Deus. E o pecado nada mais é do que uma falta de amor a Deus. Então guarde bem isso no seu coração. O pecado não é simplesmente uma transgressão de uma lei, mas é uma falta de amor, um desamor àquele Deus infinito que nos ama de modo perfeito. E o que é a oração? A oração é o encontro íntimo da alma com Deus. É quando o homem entra em contato com esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus que está perto de nós. E se você é católico, certamente íntimo seu na Santíssima Eucaristia, íntimo seu pelo batismo, pelos sacramentos da Santa Igreja Católica. Então aqui a conclusão é muito simples. Deixar de rezar seria uma falta de amor a Deus? Certamente que sim. Certamente que deixar de falar com a pessoa que eu amo e que me ama de modo profundo, infinito, perfeito como é Deus, é um desamor a Deus. Eu queria dar um exemplo bem moderno. Hoje em dia nos relacionamentos, especialmente entre os jovens, nós temos o WhatsApp. Então, um namoro de antigamente, onde não havia telefone celular, onde não havia tanta comunicação, era uma vez por semana, quando se encontrava, às vezes uma vez por mês, ou quando se morava muito longe, até mais. Então, a comunicação entre os namorados, aquelas pessoas que se gostavam, demorava bastante. Agora, com a internet, com os meios de comunicação, cada vez mais nos aproximando, ou nos separando, depende do ponto de vista, nós vemos que estamos constantemente em contato com aquelas pessoas que nós gostamos. Até de uma forma sufocante, de manhã, de tarde, de noite, até altas horas da noite. Então, namorada, namorada, quer saber dos mínimos detalhes da vida um do outro, o que é que está fazendo, o que é que está comendo, onde é que está, toda hora, toda hora, toda hora. Não é verdade? Bom, se isso pode ter algum erro, algum exagero, mas no fundo também existe uma raiz, que é a raiz do desejo de estar próximo da pessoa amada. Pois bem, não existe ninguém mais próximo de nós do que Deus. Ninguém está mais perto de mim do que Deus. Deus está no íntimo da minha alma, no meu coração. Como eu vou deixar de conversar, como eu vou deixar de falar com aquele que me ama de modo perfeito? Então, deixar de rezar é uma falta de amor a Deus. E quando eu digo rezar, eu não digo simplesmente você está no trânsito e rezando o terço. Isso pode, não é pecado. Ou você está lá lavando a louça e pensando em Nossa Senhora, pensando em Jesus. Isso tudo é correto e deve ser feito. Mas eu falo em conversar com Jesus, em ter uma intimidade com Deus. Parar um pouquinho, deixar o que você está fazendo, colocar o celular no offline, né? E conversar com Deus, seja uma oração vocal ou uma oração mental. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mas é importante que você reserve um tempo no seu dia para conversar um pouquinho com Deus, para pedir perdão, para louvá-lo, para agradecê-lo, para rezar, nem que seja uma simples oração vocal. Mas isso é muito importante. Então, eu diria, se você ama a Deus, se você conhece o amor de Deus, se você tem fé, sim, deixar de rezar um dia sequer é pecado. Claro que não é um pecado mortal. Se você deixar de falar com a sua namorada um dia, ela talvez não quebre o relacionamento com você, não é verdade? Mas é uma falta de amor, é uma falta de consideração. Eu diria que sim, é um pecado venial. Padre, existe alguma possibilidade de deixar de rezar se tornar um pecado mortal? Sim. Veja bem, pela oração nós temos a graça de nos livrarmos das tentações. Pela oração nós temos a força para fazer a vontade de Deus. Então, se eu deixo de rezar, eu estou me expondo à tentação. Se eu deixo de rezar, eu estou perdendo as luzes divinas para cumprir a vontade de Deus na minha vida. Então, deixar de rezar por muito tempo me leva sim ao pecado, porque enfraquece a minha vontade, enfraquece a minha alma e me torna mais próximo do pecado. Santo Afonso Maria de Ligório, o grande santo, ele vai dizer que quando uma pessoa passa um mês sem rezar, ou seja, passou um mês sem lembrar de Deus, um mês inteiro sem se colocar em oração, ela já está em pecado mortal, pelo simples fato de não falar com Deus durante um mês inteiro. Então, claro que isso é uma opinião do santo, não existe uma lei da igreja. Se você deixar de rezar 30 dias consecutivos, você está em pecado mortal. Mas pense bem, se você deixar de falar com uma pessoa que você ama, você que é esposa, você que é marido, imagina você morando dentro da mesma casa e passar um mês sem se falar. Eu acho que isso gera uma confusão bem grande dentro de casa. Eu acho que isso realmente é uma falta grave contra a pessoa que você ama, deixar de falar com ela durante um mês. Então, pense bem, deixar de rezar, sim, é uma falta de amor. E por que é uma falta de amor? Obviamente que é um pecado. Deixar de rezar por muito tempo, um mês ou mais, coloca você em grave perigo de tentação, coloca você em uma grave falta de amor. E pode ser considerado, sim, dependendo da sua consciência, em pecado mortal. Padre, como eu faço para começar a rezar? Eu não tinha consciência disso, eu não rezava. O que é que eu faço? Eu que não tenho o costume de rezar, o que é que eu faço para começar a rezar? Bom, esse vai ser o assunto do próximo vídeo, por isso eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, assine, aliás, é, ative as notificações lá do sininho para você ver quando eu for lançar o próximo vídeo exatamente sobre esse assunto. Então, Deus te abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Mãe Maria Santíssima